Olá, divas! Tudo bem por aí? Eu tô aqui no canal da Leila pra falar um pouquinho sobre os livros que eu gosto de ler. Os livros que eu tenho e eu não desfaço deles, porque vez ou outra eu tô lá folheando eles. A Leila já me fez esse convite tem um tempinho e só agora eu consegui gravar pra ela. Então, amiga, muito obrigada pelo convite. Beijo! E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho de livros que eu gosto. Talvez os livros que eu gosto não sejam como a maioria. Eu gosto muito de livros de autoajuda. Eu já fui uma devoradora de livros, de ler 3, 4 livros por mês. Porém, depois de tanta rede social, tanta coisa, eu confesso que eu só pego meus livros pra dar uma folhadinha. Ou quando eu tenho alguma dúvida, ou eu quero alguma ideia. Então, eu corro pros livros. Mas, no geral, hoje eu leio muito na internet. Mas vamos lá pro vídeo não ficar muito longo, né? Eu quero falar de um livro que eu li, que eu tenho certeza que todo mundo leu. Mas foi um livro que me deixou muito... Muito brava quando eu li. Foi o Dom Casmurro. Eu tomei todas as dores da Capitu. Fiquei indignada com o personagem. E o que eu fiz? Na época eu pensei, gente, alguém tinha que fazer um livro pra... Pra... Uma vingança, alguma coisa. Alguém tinha que esclarecer o lado da Capitu. Depois de muito tempo, eu estava na livraria, porque naquela época que eu devorava livros. E eu encontrei esse livro. Que é de Domício Proença Filho, que é Capitu Memórias Póstumas. Ele é um livro como se fosse uma versão da Capitu contando. Então, ele é tipo, como se fosse o... Aqui fala uma coisa, esse aqui vem falando... Ele não... Na realidade, ele não fala, ah, Capitu não fez isso. Ou não... Mas ele faz tipo uma defesa, sabe? Uma coisa meio... Que deixa... Do mesmo jeito que o Dom Casmurro deixa a coisa meio no ar. Tipo, acho que o traiu. Acho que o filho é do meu amigo. Aquela coisa. Na versão desse livro, conta de uma forma diferente. Como se fosse na versão da mulher. Então, esse livro é muito legal. Eu tenho esse livro há anos. E vira e mexe. Mas eu falo o seguinte. Lê Dom Casmurro. Lê esse aqui. É como se fosse um complemento. Porque a gente esquece. A gente leu ele normalmente no colegial, né? Na faculdade. E aí, acaba passando. Então, eu sei que eu vou ler. Porque eu... Incrível que pareça. Eu não gosto de assistir filme repetido. Eu não gosto de ver coisas repetidas. Porém, livro. Quando eu gosto, eu leio duas, três, quatro vezes. Então, Dom Casmurro. E esse aqui. Eu li nem sei quantas vezes. Vira e mexe. Eu leio os dois. E é uma dica. E é um livro que... Nossa. Isso vocês não conheciam do meu lado. Acho que eu nunca falei sobre livros. Uma outra coisa que... Isso, com certeza. Quem sabe do meu blog. Sabe da minha paixão por livros de dieta. A nova dieta dos pontos foi o livro que eu usei na época que eu emagreci os 16 quilos. Que, pra quem não sabe, eu saí em algumas revistas e tal. Então, foi um livro muito importante pra mim. Que me ajudou demais. Que era do... Até o autor é o Alfred Halper. Que ele faleceu, infelizmente. Era um médico que eu gostava muito. Sempre que eu via ele na televisão, assistia as entrevistas. Gostava muito. Então, eu tenho muito carinho por esse livro. Que já tem uns 5, 6 anos. Esse livro eu também achei muito legal. Que era da boa forma até. Do César Pedroso. Que é... Emagreça com a dieta das calorias do bem. É como se fosse esse aqui. Só que com uma versão mais saudável. Assim, tipo, você pode comer a quantidade desse produto... Desse alimento ou não. Assim, mais ou menos isso. Então, é um livro também que eu guardo aqui. Não dou... É emprestar, posso ter emprestar. Mas não dou, não. Ele fica aqui. E... Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa mega desorganizada. Eu nunca fui organizada em nada. E chegou um momento na minha vida que eu falei... Isso foi muito antes de casar, viu gente? Eu falei... Nossa, não dá pra ser mais assim. Chega. Eu preciso ser uma pessoa organizada. Não que eu seja. Mas, assim, melhorei tipo uns 70%. Então, o primeiro livro que eu comprei foi esse aqui. Na verdade, eu acho que eu ganhei ele. Eu não lembro se eu comprei ou se eu ganhei. Mas foi porque eu quis. Que é o Organize-se. Esse livro mudou muita coisa na minha vida. Porque eu era muito desorganizada. Eu sou o tipo de pessoa que quando vai resolver fazer... Bom... Vou arrumar aquela gaveta. Aí, então, pega a gaveta e fica olhando papelzinho por papelzinho. Aquela coisa mista. E o que acontece? Você só arruma aquela gaveta. E aí, o que acontece? Você acaba desanimando. E esse livro, ele te dá métodos, ideias, dicas. Então, muito do ser organizada hoje. Um pouco mais. Porque, na realidade, eu não sou totalmente organizada. Mas um pouco do que eu sou organizada hoje. É por causa desse livro. Depois que eu li esse livro, eu amei. Então, aí eu quis o outro. Que é esse aqui, ó. Organize-se num minuto. Ele é livro assim, ó. Você abre. Ah! A ideia é ele dar dicas pequenininhas pra você fazer em pouco tempo, em um minuto. Então, por exemplo, abri aqui uma dica. Comece escolhendo um espaço para organizar. Em seguida, feche os olhos e imagine como seria esse espaço se ficasse livre da bagunça. E como você se sentiria depois disso. Então, essas dicas são legais. Não, não deixo. Esse pra mim é o meu preferido. Porém, esse aqui veio como um complemento. Até eu levava ele no trabalho e deixava ele lá. De vez em quando eu abria. E gosto muito dele também. E pra finalizar, o livro. Gente, esse livro é muito antigo. Eu tenho esse livro. Deve ter mais de 10 anos. Eu não tenho a data. Mas deve ter mais de 10 anos. Quando eu passei a querer ser mais organizada. Eu fiquei interessada no assunto de querer aprender outras coisas. Por exemplo, casa limpa e arrumada. E esse livro é bem famoso. Muita gente tem. Muita gente já viu. Ele dá super dicas também pra facilitar na manutenção da casa. Porém, esse livro não é brasileiro. A escritora não é brasileira. Então, tem muitas coisas que não condiz com a nossa realidade. Porém, as dicas são úteis. Então, eu também gosto muito dele. Então, é isso. Eu quero agradecer pelo convite, Leila. Espero que eu não tenha falado demais. Porque eu falo demais. Mas acho que é mal das mulheres, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão aí e não conhecem meu canal ainda. Dá uma passadinha lá. Eu sou Gê Simões. E é isso. Beijo, Leila. Um beijo pra todo mundo que assistiu até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de dar um joinha aí pra Leila. E se não for inscrito aqui no canal dela, se inscreve também.